Bom dia a todos. Nós vamos dar sequência, então, às aulas da Academia da Pesquisa. E a nossa aula de hoje vai abordar como selecionar uma questão de pesquisa, que é o ponto inicial e fundamental para o sucesso do seu artigo, do seu testemunho, do seu C, enfim, do seu projeto. E nós vamos falar um pouquinho sobre as questões que devem ser consideradas quando você vai escolher uma questão a ser pesquisada. Bom, era superimportante você escolher corretamente ou escolher de maneira que você possa concluir aquela questão da pesquisa que você escolheu. Porque ela vai determinar a população em estudo, os desfechos, a análise estatística e o escopo de todo o projeto. Então, quando você escolhe a questão da pesquisa, você, na sequência, vai escolher as variáveis que você vai ter que coletar para responder à sua questão da pesquisa. Então, dependendo da questão da pesquisa, dependem as variáveis. Dependendo das variáveis que você escolher, vai depender que tipo de análise estatística você vai fazer com aquele tipo determinado de variável. Então, é uma sequência inteira, são elos que você vai encadeando para chegar no escopo de todo o projeto. Então, ela é realmente fundamental. De onde parte a escolha de uma questão de pesquisa? E o que ela significa? Então, a questão da pesquisa é a incerteza que o investigador pretende resolver ao realizar o estudo. Então, já se parte do pressuposto que não tem sentido, ou pelo menos a relevância, ela é insignificante, não tem relevância, se você for escolher um assunto, uma questão de pesquisa já amplamente discutida na literatura e conhecida. Então, não tem sentido você formular uma questão de pesquisa de uma questão já respondida. É uma inquirição sobre um problema científico não respondido. Isso depende, claro, da área do investigador, daquilo que ele tem curiosidade de conhecer, o assunto que o interessa, dúvida que ele tem no dia a dia, à beira de leito, ou mesmo na literatura. Então, precisa ter uma certa curiosidade para você postular uma questão de pesquisa. Sempre existirão inúmeras questões, e mesmo quando se responde a uma, outras relacionadas poderão surgir. E aqui eu dou o exemplo recente da descoberta da indicação do corticoide para o tratamento dos pacientes com COVID moderado. Então, partiu-se de um conhecimento pregresso, essa é uma coisa importante. Outro ponto que pode gerar uma questão de pesquisa, além da sua curiosidade, da sua dúvida, por exemplo, à beira de leito, questões da literatura que você pode tentar aplicar, questionar, se não cabe ser utilizado em uma outra população, por exemplo, uma droga. Eu dou o exemplo aqui do corticoide. No passado, inúmeros estudos provaram-se ineficazes com o uso de corticoide nas saras. No entanto, essa dúvida, já que agora nós teríamos uma outra população, será que o uso de corticoide nesse novo contexto, nessa nova doença, teria alguma eficácia, eficiência, enfim? Então, foi testado o corticoide com o conhecimento pregresso de uma população com uma doença pulmonar, entre aspas, semelhante. E descobriu-se que, sim, é efetivo para uma população, por um nicho específico, por uma gravidade de doença moderada. Dessa questão de pesquisa, que foi positiva, surgiram outras. Quanto tempo você tem que usar? Tem um tempo, cinco dias, dez dias? Quanto tempo é melhor para alcançar um melhor desfecho? Tem algum corticoide melhor do que o outro? Tem alguma dose melhor do que a outra? São todas questões derivadas dessa primeira questão positiva da pesquisa encontrada com o corticoide. O desafio de se chegar a uma questão de pesquisa é definir uma questão importante que possa ser transformada em um plano de estudo factível e válido. Então, a questão da pesquisa, ela deveria garantir validade interna, e quanto mais você restringir a sua população em estudo, mais validade interna terá, e quanto mais você ampliar a sua população em estudo, mais validade externa, ou seja, ela vai poder ser aplicada em um contexto maior, de população maior, que não aquela que foi só estudada por você. Então, isso tem implicações, implicações em você poder utilizar essa questão da pesquisa positiva ou negativa para um maior ou menor grupo de pacientes. Isso também tem a ver com o custo, porque uma pesquisa que você precise de muito tempo para fazer, ou que você precise de muitos sujeitos, isso vai aumentar muito o custo. Então, quando você aumenta a validade externa e aumenta o seu escopo, você possivelmente estará aumentando o custo, e demorará mais tempo para a sua pesquisa. Quando você restringe muito, a sua aplicabilidade externa diminui, mas você, às vezes, pode tornar a sua pesquisa mais factível e com menos custo. Então, todas essas questões, elas têm que ser consideradas quando você vai escolher uma questão de pesquisa. As melhores questões de pesquisa normalmente surgem dos achados e problemas que o pesquisador observou em seus estudos anteriores ou nos de outros pesquisadores da área. A diferença entre questão de pesquisa e interesse de pesquisa é muito diferente. É importante porque a questão da pesquisa deveria possibilitar um plano factível de estudo. Quesitos básicos para a elaboração de uma pergunta de pesquisa são dominar a literatura, ter uma atitude cética e questionadora, e imaginação ativa e criatividade. Eu vou dar um exemplo aqui de um próprio, uma experiência própria, de um interesse em um assunto e que não era factível de fazer a minha questão de pesquisa. Lá no início da década de 90, quando eu resolvi fazer mestrado, em 92, a discussão acerca de polineuropatia de pacientes críticos, ela estava começando. E nós tínhamos uma UTI com doentes que nós já observávamos que demoravam para sair da ventilação mecânica, que o desmama era difícil, e eu achei que era uma boa questão de pesquisa estudar a polineuropatia de doente crítico. Fiz o projeto de tese e, para eu estudar a polineuropatia, eu precisava fazer a eletromiografia. Quem faria a eletromiografia para mim? Ninguém, porque eu não sei fazer. Então, acaba que eu fiz um projeto, um anteprojeto, para ser apresentado com uma tecnologia que eu não conhecia, que eu não tinha habilidade para fazer, e eu era incapaz de responder aquela questão de pesquisa, e eu tive que começar tudo de novo, do zero, porque eu escolhi uma questão de pesquisa que eu não tinha como responder sozinha. É claro, alguém poderia me ajudar, eu poderia envolver outros pesquisadores, enfim, mas nem sempre isso é possível. Então, deixou de ser uma pergunta factível para mim. E eu perdi todo o meu tempo, a minha energia, fazendo um projeto de pesquisa que eu não consegui levar para frente. Vamos começar pelo domínio na literatura. Bom, domínio na literatura e não só isso. Outra experiência é você, pessoal também, é você tentar responder perguntas de pesquisa de área que você não conhece, da área de terceiros. Isso parece óbvio, mas, às vezes, nós mesmos recebemos solicitações externas, de pesquisadores externos, querendo responder perguntas de pesquisa deles com pacientes que não são deles e que nós teríamos que responder. Então, essa é outra questão que tem que ser levada em consideração. De preferência, a maior chance que você tem de responder uma pergunta de pesquisa, chegar ao fim do teu projeto, é que sejam pacientes, o escopo da pesquisa esteja na toalha de domínio e naquilo que você tem acesso. A outra questão, agora, especificamente sobre dominar a literatura, é que você precisa saber se aquela pergunta já foi respondida ou não, ou se existem perguntas relacionadas àquela questão inicial que você poderia abordar e responder. Então, você precisa fazer uma busca ampla na literatura, ler criticamente estudos originais importantes, ver as revisões sistemáticas, participar em congresso. O congresso, às vezes, se dá luxo sobre questões de pesquisa que você poderia abordar. E estabelecer vínculos com especialistas, você pode, eventualmente, fazer parcerias para poder chegar ao final do teu projeto. Atitude cética sobre ideias correntes, novas tecnologias que você, eventualmente, pode testar, aplicação de um conceito, tecnologia, ou achado de uma área em outra área. E eu dei o exemplo aqui de testar o corticoide em uma população de COVID com SRAG, a partir de estudos de SRA por outras doenças, SRAs secundárias, primárias, enfim, por outras doenças anteriormente. Imaginação ativa e criatividade, observação cuidadosa dos pacientes, que geram dúvidas, que possam te chamar a atenção para você tentar descobrir. docência, alunos sempre nos estimulam a estudar, criatividade, conversa com informais, com colaboradores, e pequenos grupos que discutem pesquisas recentes. E, além disso, persistência em tentar viabilizar o teu estudo, fazendo parcerias, enfim, e até, eventualmente, modificando a tua questão de pesquisa ao longo do tempo. Bom, outra coisa importante é o Finner, tão conhecido e tão já discutido entre nós, tem que estar sempre em mente que, ao formular uma questão de pesquisa, ela tem que ser factível, muito importante, interessante, e isso aqui é meio subjetivo, às vezes interessante para uns e não para outros, mas factível tem que ser, ética sempre e relevante. Relevante é, obviamente, importante, não só por satisfação pessoal, mas, por exemplo, se você está propondo um projeto para encontrar recursos e fomento, a maior chance de você conseguir apoio para o teu projeto é que ele tenha relevância científica, que ele possa ter impacto significativo no conhecimento científico, na prática clínica ou nas políticas de saúde. Então, quanto mais relevante, maior a chance de você conseguir parceiros e fomento para a tua pesquisa. Vamos falar um pouquinho do factível. Então, é fundamental que você conheça, desde o início, os limites e problemas práticos de se estudar uma questão de pesquisa, antes de se despender muito tempo e esforço em um caminho que se mostrará inviável. E eu dei o meu próprio exemplo com a polineuropatia ou outros. Nós mesmos aqui, ao discutirmos, em pequenos grupos, na pesquisa, mesmo estudos de banco de dados, levantamentos ou estudos de corte, nos deparamos, às vezes, com ideias que parecem ótimas, mas que, no final das contas, você descobre, não, eu não tenho tal elemento, eu não consigo fazer por causa disso, não, o banco de dados não tem esse dado, não, eu não tenho ecocard para avaliar os doentes com ciência cardíaca, e assim por diante. Nós acabamos tendo que reformular a pergunta da pesquisa, porque ela não é factível por uma série de fatores. Interessante. Então, tem muitas questões que podem motivar o investigador. Entre elas, o suporte financeiro, mas isso não deve ser a tua driving force, mas a tua curiosidade, e a relevância da pesquisa para o conhecimento científico tem que ser a tua driving force principal. A tua pesquisa, se for um mestrado, um doutorado, e mesmo não só nessas situações, mas se você se tornar um pesquisador que responde a questões relevantes, você pode se tornar um pesquisador conhecido, prestígio, enfim, reconhecimento dos teus pares, e porque chegar à verdade sobre um assunto parece interessante e desafiador. Nova e original. Boas pesquisas clínicas, elas produzem informações novas, um estudo que meramente reitero que já foi estabelecido, não vale o esforço e os recursos dispendidos. É improvável que obtenha financiamento. Muitas vezes, a tua questão da pesquisa não é nova, mas, às vezes, ela pode ser importante se ela, por exemplo, for confirmatória de uma pesquisa inicial feita em um centro único, por exemplo, e você faz um multicentro e consegue comprovar aquela primeira pesquisa que foi relevante, ou ela é a partir de um dado, como eu dei o exemplo do corticoide, ok, o corticoide, então, melhora a mortalidade nos casos de COVID moderada, mas a dose, o melhor corticoide é X e não Y, e assim por diante. São pesquisas, entre aspas, acessórias, mas que também terão relevância científica. Ética sempre. Uma boa questão de pesquisa, ela deve ser ética. Se o estudo impõe riscos físicos ou invasão de privacidade inaceitáveis, o investigador deve buscar outras formas e responder à questão. Caso haja incerteza sobre se um estudo é ético ou não, deve ser feito um estágio inicial, uma discussão inicial com um representante do comitê de ética em pesquisa da sua instituição. E, por fim, a relevância, que eu já mencionei um pouquinho anteriormente. Uma forma de se decidir sobre a relevância é imaginar os vários desfechos que poderiam ocorrer e considerar como cada um poderia trazer avanços para o conhecimento científico, influenciar o manejo clínico e as políticas de saúde ou direcionar pesquisas futuras. É claro que as agências de fomento, e quando você está tentando obter recursos, levarão em consideração, principalmente, quanto mais relevante for para o conhecimento científico, para a sociedade, a sua pesquisa, maior a chance de você conseguir apoio financeiro. Desenvolvendo a questão de pesquisa e o plano de estudo. É importante fazer um anteprojeto. O anteprojeto é porque escrever auxilia na elaboração do plano de estudo e na identificação de potenciais problemas e serve de base para a contribuição dos envolvidos. Então, duas abordagens complementares aqui são sugeridas. O aconselhamento e o processo interativo. O aconselhamento é incluir no grupo os principais representantes de cada um dos aspectos do estudo, pelo menos um pesquisador sênio, pesquisadores externos com pesquisa relacionada, quando indicado, e, eventualmente, especialistas. Isso é um pouco, é muito do que se faz quando se reúne em uma reunião de pesquisa, quando você apresenta as propostas de projeto e é discutido com o pessoal da estatística, com o pesquisador sênior, com os residentes, enfim, para ver se realmente aquele projeto, aquele anteprojeto, ele é viável, se ele tem futuro. E o processo interativo é fazer alterações incrementais no delineamento do estudo, estimando o tamanho da amostra, revisando o projeto com o colaborador, realizando pretestes dos pontos principais do estudo e revisando o conjunto. Uma vez escrito o anteprojeto, os colaboradores farão uma revisão formal que geralmente irá resultar em melhorias importantes. Então, quantas vezes, ao longo desse último ano, principalmente, do ano passado, não se revisou projetos em andamento, não se reviu estatísticas, não se voltou atrás sobre... Voltar atrás aqui não significa retroceder, significa que uma questão de pesquisa em um anteprojeto, ou mesmo quando o projeto está em andamento, ele pode sofrer alterações que possam melhorar o resultado. A outra pergunta é como construir a pergunta da pesquisa, desenvolvendo a questão primária. Então, a tua pergunta da pesquisa, o teu foco será sempre uma questão primária a ser respondida, ainda que você possa ter outras questões que chamamos de desfechos secundários. Mas, principalmente, o foco tem que estar na questão primária. E aqui, principalmente, utilizado para ensaios clínicos, mas pode ser utilizado em outro tipo de pesquisa, mas é utilizar o acrônomo PICOT. Então, o P de população ou paciente, descrever qual a população-alvo, se são homens, mulheres, se vou estudar ambos, a idade, se a doença vai ser crônica ou aguda, severidade da doença. Então, aqui da população-alvo, do P, será extraída a população do estudo. Então, aqui, nessa definição da população, ela é bem importante e ela deve ser bem abrangente. Ela vai poder ser mais voltada para a generalização, para a validade externa ou para a validade interna, dependendo das características que você escolher aqui na tua população-alvo. Intervenção ou variável independente, que é sempre a variável X. É o que você está testando, é a tua intervenção, seja uma droga, um teste diagnóstico, um procedimento, um fator prognóstico, ou um fator de exposição, no caso dos estudos observacionais. Escolher um controle, que pode ser o placebo ou um controle ativo, como no caso dos estudos de não inferioridade. Então, por exemplo, é uma droga nova, eu vou testar com o placebo. Mas eu posso testar uma droga nova usando o placebo só se não existir tratamento validado para aquela droga. Se existir um tratamento anterior, já validado, então eu vou fazer um estudo, de maneira geral, de não inferioridade, e eu vou usar um controle ativo. Vou dar um exemplo. Estou testando uma droga para tratamento de infecção por MRSA, e eu não vou usar um placebo. Eu vou usar, obviamente, a droga de escolha que costuma ser a vancomicina ou algo semelhante, e aí eu tenho um controle ativo. E o desfecho, que é a variável dependente, Y, ela pode ser clínica, como a mortalidade, por exemplo, ou a chamada substituta, que é uma variável que não é clínica, como a densidade óssea, ou a função renal, ou o nível hormonal. E o tempo, que pode ser o tempo necessário para checar o desfecho ou para o recrutamento dos pacientes. Então, quando eu vejo um resumo de um artigo, se ele foi desenhado com essa, ele deve ser desenhado, um estudo, com essa metodologia inicial. E a recomendação é que, quando eu vejo um resumo, eu consigo identificar todo o picote já no resumo. Qual foi a população estudada, o desfecho, a intervenção que eu usei, o tempo, e assim por diante. Um resumo bem escrito, ele contempla todos os dados do picote. As questões secundárias, elas vão, enfim, auxiliar a clarificar a questão primária e adicionar informações à questão em estudo. E, no meio da sua pesquisa, podem surgir estudos auxiliares. É um subestudo integrado ao desenho do estudo principal. Questões primárias e questões secundárias. Os estaios clínicos, em geral, costumam abordar o efeito de uma intervenção sobre mais de um desfecho. Quase todos os estudos de corte e caso controle avaliam vários fatores de risco para cada desfecho. A estratégia sensata é eleger uma questão de pesquisa principal, que norteará o desenvolvimento do plano de estudo e do tamanho da amostra. E ele encarga questões de pesquisa secundárias, que também poderão trazer conclusões de valor. Um outro ponto importante é como expressar uma questão de pesquisa. Você tem que gerar uma hipótese. A sua hipótese é uma afirmação. Então, dando o exemplo da droga contra estafilococco. Então, a sua questão de pesquisa é a droga A é melhor para estafilococco do que a droga que é o controle ativo, seja vancomicina ou qualquer outra. E a sua hipótese de pesquisa é uma afirmação. A sua hipótese é que aquela droga é melhor do que a droga utilizada, comumente indicada para a infecção por estafilococco. Então, uma vez que uma questão de pesquisa restrita é definida, você deve especificar claramente uma hipótese no protocolo do estudo. Uma hipótese é uma afirmação sobre os resultados esperados que prediz o efeito do independente sobre a variável dependente, que seja a droga A sobre a mortalidade. Uma hipótese de pesquisa é essencial para enquadrar o plano experimental e estatístico e também é importante para fundamentar o objetivo do estudo em um manuscrito científico. Tem alguns tipos de questão de pesquisa, basicamente três. Questões sobre diferenças básicas ou complexas, que são as comparações de grupo. São amostras divididas em grupos por níveis associados à variável independente. são comparadas considerando se há diferença na variável dependente. Então, exemplo. Se você tiver apenas uma variável independente, só estou testando a eficácia de uma droga, a questão é classificada como uma questão de diferença básica. Por exemplo, a droga A reduzirá o tempo até o fechamento primário em uma biópsia por função versus o placebo. Se você tiver duas ovais variáveis independentes, estou testando duas drogas, mas você passa a ter, então, uma questão de diferença complexa. Questões associativas básicas e complexas, que são as relacionais ou correlacionais. A variável independente é correlacionada com a variável dependente. Por exemplo, se houver apenas uma variável dependente e uma variável independente, por exemplo, existe uma relação entre peso e níveis de peptido netriurético, é chamada de questão associativa básica. Agora, se você tiver mais de uma variável independente associada a uma variável dependente, por exemplo, tabagismo e consumo de álcool associado a câncer de pulmão, aí você tem uma questão associativa complexa. E o último tipo, que é a questão descritiva básica e complexa. Nós fazemos muito isso quando você faz os estudos epidemiológicos de perfil de determinada doença. Os dados aqui são descritivos e resumidos usando medidas de tendência central, como a média, a mediana e a moda, variabilidade e percentagem, prevalência e frequência. Se houver apenas uma variável, ela é chamada de questão descritiva básica. Por exemplo, quantos isolados com MRSA ocorreram após o 15º dia de internação? Para mais de uma variável, é utilizada a classificação de questão descritiva complexa. Básica complexa, na verdade. E, por fim, as minhas considerações finais são que uma pergunta de pesquisa deve ser desenvolvida ao longo do tempo. É importante que o pesquisador gaste um bom tempo desenvolvendo sua pergunta de estudo. A questão de pesquisa precisa ser refinada à medida que esse processo ocorre. Um bom planejamento a partir da questão de pesquisa é um dos componentes fundamentais para o sucesso de um estudo. Obrigada pela atenção. Estou à disposição para comentários e perguntas. Bom, e para começar, esse é um capítulo importante para quem está começando. É fundamental. Todos nós que já passamos nessa fase, quando a gente quer fazer alguma coisa, de uma mineral, a gente esbarra numa pergunta mal feita. A gente quer responder todas as dúvidas com um estudo só. A gente quer responder uma pergunta, quer obter uma resposta importante com coisas que a gente não pode ter. Então, aquela palavrinha que o bom pesquisador não obtém respostas e ele não souber fazer uma resposta certa, é absolutamente verdadeira. A mesma coisa que um bom administrador também não sabe como se utilizar os lentos no celular se ele não souber para onde ele quer ir. Então, acho que tudo começa com você, de alguma forma, estabelecendo qual é o tópico de pesquisa que você quer, nesse tópico de pesquisa qual é a área que você vai estudar, quais são os problemas que a gente tem e o que é que você quer especificamente. é a partir daí que vem as variáveis, que vem o delineamento, a variável dependente, a variável dependente, análise estatística e você desenvolve o teu fim. A partir daí, é isso que você quer mesmo, você é isso aqui. A tua estrutura que você tem disponível pode te ajudar, por exemplo, e te serve também para poder influenciar outras pessoas que vão te ajudar. para a pesquisa. Aquela primeira semana, Rafa e aí, uma semana que vocês, Verônica, que vocês têm, é uma semana que é muito gasta nisso, gasta em primeiro tentar sentir qual é a vontade que cada um tem de poder se envolver com pesquisa e qual é o tópico principal e a partir disso qual é o problema que eles querem resolver. Em cima do problema que eles querem resolver, qual é a pergunta principal. E daí nasce o progresso, nasce a possibilidade de poder fazer anatomia da pesquisa, fazer o viner, fazer por o restante. se você fizer mal essa parte inicial, todo o resto sai do índice. Algumas vezes a gente tem que voltar outra vez. Porque não é o certo caminho. Você escolheu o caminho. Não era partida, você não tem dados, não tem a tecnologia. É preciso voltar e voltar. Muitas vezes ainda é voltar, refazer. a gente fez isso várias vezes aqui, mesmo tendo um banco de dados que é extenso, principalmente esse dado. Algumas vezes quando o baseline desfecho, algumas vezes quando o partido da insuficiência renal, quantas vezes a gente não voltou para trás, a gente não refez novamente. reestabeleceu as variáveis, o novo delineado, até poder encaixar. Não é? Fazendo a certa. Esses livros do Felipe, ele sempre tem na parte final de cada um dos capítulos uma discussão de dois ou três médicos tentando discutir um pouco. Eles são muito didáticos para poder mostrar que essas coisas não são matemáticas. Há um pé que ganha sempre uma. Na hora que você faz uma escolha, você está perdendo várias outras alternativas. mas também é legal para poder ver que eles fazem a escolha daquilo que é factível, daquilo que pode ser feito, daquilo que pode ser relevante. Muito bem, seja eu uma aula importante para que todos os residentes, aqueles que estão começando a fazer pesquisa, possam perceber a importância de saber começar. Para poder chegar no final de alguma forma mais precisante. Obrigada, doutora. Obrigada, doutora. E só complementando isso que o doutor Alguém falou, acho que é importante também para a gente sempre retomar essa importância da pergunta, porque às vezes quando a gente está construindo um projeto do zero, por exemplo, um trial, estabelecer a pergunta a priori, isso já vem junto com o projeto, tudo ele se desenha em volta dessa pergunta e tem que ser assim, senão não tem jeito. Eu sempre gosto de usar nas minhas aulas, nesse momento, o exemplo da Alice em País das Maravilhas, porque a gente não tem, não quer, não sabe para onde que é ir, não sabe a pergunta, vai responder qualquer caminho certo. Mas é super importante também saber fazer perguntas ou sub-perguntas a posteriori, como a gente faz aqui, em análises, mas aí não é posteriori, seria a priori, obviamente, de um projeto de pesquisa para um banco de dados já existente, então fazer perguntas em estudos com dados secundários é também uma arte e conseguir se conter a responder aquela pergunta em detrimento de um phishing naquele banco robusto é também muito importante e retomar e saber se o desfecho daquele jeito a gente vai ter variado se tudo que a gente tem é o suficiente para responder aquilo, então é um exercício diário muito importante para todos nós e é o que demonstra a qualidade do artigo mesmo que eu trouxe Essa história da hipótese a priori da hipótese posteriori ou a unilatoriedade de você ter uma hipótese a priori ela é absoluta você não começa a fazer uma coleta de dados sem ter uma hipótese a priori você fica perdido no ar de informações sem saber o que fazer mas como nós lidamos habitualmente com um banco de dados que já está coletado e nós fazemos os observacionais na maior parte das vezes com dados que já foram historicamente coletados então esse momento em que a gente faz a pergunta a priori é pro delineamento que vai ser aplicado para um banco de dados que já foi coletado anteriormente no passado você continua tendo esta validade você sempre faz a pergunta a priori para depois montar o delineamento as variáveis as variáveis o fator de estudo de desfecho independente independente a análise estatística para poder aplicar para aquele banco de dados que você já tem banco de dados que muitas vezes já foi aprovado por pesquisa pesquisa agora para fazer um estudo prospectivo você vai desenvolver um protocolo que você ainda não tem documentos a hipótese é a priori ela precisa ser estabelecida anteriormente para poder evitar o fingir é um desfecho só que você tem um crítico a priori os outros são desfechos de habilidade se não viram uma baita de pescaria e também porque o que é de pesquisa obviamente é um de olho nisso e se você não estabelecer como isso é de uma forma bem clara provavelmente você não vai conseguir autorização isso também é uma coisa que faz a gente deixar claro matematicamente quando a gente vai no banco de dados a gente não tem uma hipótese a pior a gente faz uma série de testes e hipóteses e acaba encontrando uma ou outra verdadeira e você daí quer fazer o teu trabalho baseado no que você achou na que você achou que não pode não pode mesmo tendo o banco de dados aqui ainda vai fazer a primeira pergunta criar o delineamento e buscar o dado depois é por isso que eu falei da tentação vamos ver o que tem para a gente pode ver o que faz com frequência a gente acaba tendo que mudar a pergunta porque não tem o dado que você quer mas a pergunta foi feita antes até você olha essa coisa de análise com dados secundários eu só trouxe isso para a discussão porque realmente às vezes fica muito claro o processo quando é um processo muito prospectivo enfim mas em subanálises em estudos secundários a cortes históricas como a gente tem também é simples fazer essa pergunta de pesquisa e ela é tão importante quanto e a gente lida com isso diariamente mas há dois anos atrás nós estávamos muito mais bagunçados com certeza desse ano e esse ano a gente não vai para o banco de dados antes de estabelecer estabelecer uma pergunta estabelecer um firme estabelecer uma atoria da pesquisa estabelecer o que a gente quer quais são as variáveis e depois você vai para o banco de dados e isso tornou nossos estudos com uma credibilidade muito maior e com sofisticações requintes e analíticos muito maiores também concorda e até em relação a isso o quanto o grupo cresceu junto eu lembro que ano passado eu fui a primeira a apresentar o projeto de PCC que era do Sol porque a gente ainda não tinha aquele modelo de slide bem estruturado bem organizado para apresentar para o senhor então a gente percebe o quanto depois daquilo que acho que foi o estopim para a gente reorganizar estruturar melhor até a forma de apresentar para que as informações ficassem mais claras e isso veio daí então para todos os outros grupos isso ficou muito melhor e é realmente todo esse capítulo que a doutora apresentou aplicado e até no capítulo ele coloca eu estava conversando com os meninos na aula de ensaio clínico da segunda que ele coloca que do início da ideia até o final do projeto com a publicação um terço do tempo desse projeto tem que ser gasto na pergunta de pesquisa então ele já dimensiona assim meio em que números a importância disso é fundamental gastar um tempo porque é aqui que você estabelece qual é o rumo que você vai tomar e depois você vai buscar o dado e vai fazer correções de roda porque toda a roda não é reta ela vai ter de turno no meio do caminho e você não tem que fazer correções e a gente vê o quanto é difícil eu vejo porque eu estou fazendo meu TCC e daí eu fico meu Deus será que é isso será que é aquilo e daí quando eu comecei a fazer a gente tinha uma ideia e daí lia, lia, lia eu falei tá, mas quando que a gente vai começar a gente tem que definir as coisas e a partir do momento que foi definido vai uma hora ali dá uma empurrada e daí a gente revisa volta e vai e daí bora mas dá certo e as escolhas fundamentais de um projeto acontecem nesse momento porque você tem a intervenção ou o fator em estudo escolhido e a população e o desfecho principal o desfecho primário escolhido hoje mesmo a gente estava fazendo leitura crítica ali de um estudo com desfecho composto que inclui N complicações mais mortalidade em choque cardiogênico então essa escolha é a escolha né são as escolhas fundamentais de um projeto que você tem que fazer nesse momento e pesando prova de contas e factividade e tudo mais começa com estabelecendo o toque da presquisa em cima do toque a área da pesquisa eu vou estudar neurocrítico eu vou estudar cardiocrítico eu vou estudar insuficiência renal eu vou estudar morte de cefálica eu vou estudar distinção hepática eu vou estudar trauma potássico dentro dessas questões isso conta aí qual é o problema que você tem ele é só descritivo ele é analítico ele é uma intervenção ele é um problema de diagnóstico com isso você começa estruturando o problema tentando dar uma solução para esse problema e fazendo um filler em cima do filler o píquot com o píquot você tem que olhar se você tem tem esses dois tem a população tem a intervenção não é um estudo de intervenção mas a intervenção dos estudos conservacionais são os fatores estão disponíveis idade sexo níveis de fragilidade do doente esse tipo de acidente automobilístico o doente sofreu morte encefálica tipo de doença neurológica morte encefálica insuficiência renal se ele tinha droga vasativa não se ele tinha infecção não se ele tinha droga neafrotóxica não enfim para cada uma dessas é o B o C tem controle quem tem quem não tem essa intervenção desse patrão o alto o alto quais são os desfechos tempo de internamento mortalidade sobrevida de longo prazo qualidade de vida dos estudos enfim uma série de coisas e por quanto tempo para nós é mais fácil pegar de 2019 a 2020 19 a 2023 22 25 tornando tornando prático aquilo que a gente já faz de alguma forma sustentando ainda mais aquilo que a gente sistematizou vocês estão sistematizando nesses últimos meses basicamente falou alguma coisa Marçal Bom doutor eu queria agradecer a doutora dizer que eu acho que traçar uma pergunta difícil não fácil como a gente está dando não disse que a gente vai a gente aqui eu vi que eu veei a gente sendo pesquisa pesquisa acadêmica da vida não é nada fácil colocar uma pergunta traçar fazer tudo permitindo a gente consegue ver isso principalmente no início do semestre e na sala dos professores funcionar perguntar como fazer as perguntas como fazer uma pesquisa e eu já estou um pouco nesse meio na faculdade na graduação onde a gente já está fazendo o terceiro projeto de pesquisa e as ajudas que o Sepete vem dando mostrando essas questões de PIN para me ajudar muito dentro da tradução agradecer o Sepete agradecendo pela aula é isso tem hora que é uma coisa ou outra é sempre um prazer ao ver essas aulas muito gostoso de acompanhar já viu tudo muito bem comentado mas só comentar assim elas são a nossa prática diária quanto fez diferença quando isso foi implementado na pesquisa de forma sistemática o pessoal está já sabendo que vai ter que elaborar a questão da pesquisa que vai começar por aí então ver isso na prática aplicada melhorando a qualidade do nosso trabalho é bem interessante então é difícil você ter dentro da mesma pessoa essas duas habilidades que parece que são meio que se encontra com um pesquisador de longa data ele parece um bobão profissional ele não sabe o que fazer ele é cheio de dúvidas você encontra um cara que é prático não sabe as perguntas não sabe as dúvidas para ele é sempre o volume daquele jeito ele é sempre droga é isso que tem que fazer não consegue entender então aqui principalmente no começo você precisa de ter a dúvida a dúvida está muito relacionada a você ter curiosidade qual é a amplitude de alternativas que eu posso ter e deixar a tua cabeça viajar para todos os territórios possíveis para que a gente fizesse um brainstorm inicial todas as possibilidades e aí também ser capaz de bem cartesiano você pega um problema e separa distribui espalha faz análise de pegacinho depois vai fazendo síntese e você chega em determinada pergunta também não adianta nada o cara ser só espalhador sem ser capaz de fazer uma síntese e chegar na ótica perante a tudo isso é isso aqui que eu acho que é possível responder nesse momento ele vai colaborar com um pijolinho a mais com conhecimento ou uma quantidade de dúvida que existe para aquele determinado problema naquela determinada situação uma característica muito peculiar do pesquisador a sociedade precisa de todas essas coisas